Então galera, meu nome é Charles, sou do Gafner, do Grafite Arte Feira, e estamos aqui hoje para apresentar nosso projeto, que consiste em videoaulas de grafite, hoje a aula será comigo. Nosso projeto foi contemplado no Prêmio de Cultura e Desenvolvimento Local da empresa Belgo, Belgo BKH, e juntamente com a ONG Favela, isso aí. E nós vamos dar início aqui a nossa primeira videoaula, que será comigo. Eu vou apresentar para vocês um pouquinho dos materiais, vou apresentar esboço e desenvolvimento e aplicação na parede. Vamos lá, né? Então, vamos falar dos materiais. Aqui nós temos os materiais para o esboço, né? Vamos começar do papel para a parede. Temos aqui uma folha de papel ofício, normal mesmo, A4, já é o suficiente. Um lápis ou uma caneta. O nosso esboço, ele vai ser um esboço simples, só para a gente ter uma noção do que a gente vai fazer na parede, entendeu? Então, eu não preciso fazer o desenho completo, fazer tudo aqui. Como eu já tenho algumas coisas em mente, eu já sei mais ou menos como fazer. Então, eu vou só esboçar e o restante a gente pinta na parede. Então, vamos começar aqui o esboço. Então, vamos começar o esboço. Eu tenho um desenho como referência aqui de um trabalho meu e eu vou fazer, vou pegar essa referência e fazer o esboço do desenho que a gente vai aplicar na parede, né? Então, vamos fazer uma linha de referência, linha, linha reta. Como vai ser semi-perfil, a gente faz assim, ó, reta e corta aqui, um pouco, é a metade, um pouco acima da metade. Aí, ó, faz um círculo, na verdade, na verdade um oval, né? Tipo uma bola de futebol americano. Não tem problema, pode fazer assim mesmo, ó. Essas linhas aqui já são referência para a orelha. Essas aqui, ó, você já faz aqui embaixo. Aqui já é o nariz, você corta aqui, ó. Essa mesma altura, mais ou menos, já fica o nariz. Aqui, ó, essa parte aqui é o nariz. Uma coisa que eu já tenho no domínio, às vezes eu nem faço o esboço, né? Na parede. Eu já faço direto mesmo o desenho que eu estiver em mente, né? Como já é um trabalho que eu já desenvolvi, eu já sei mais ou menos onde eu posso fazer as coisas. Mas aqui, como é uma videoaula para vocês, aí, ó. Tudo, além de referência é essa. Um olho cá, outro olho cá. Isso é semi-perfil. Não tá nem de frente, nem totalmente de lado. Você vê os dois olhos e vê uma orelha, né? Geralmente. É o semi-perfil. Aqui. Olho, né? Mas vamos usar a distância. Geralmente a distância é entre o olho e o outro. Dependendo do ângulo que você vai fazer, é a distância de um olho, entendeu? Você faz um olho, aí desenha como se fosse mais outro olho aqui para ser só a distância, aí você faz o outro. Vocês vão entender mais ou menos, assim. Ó. Vou chegar no olho. Parte do queixo. Aqui é o queixinho, que é uma das minhas marcas do meu trabalho, né? Aqui tem que ter. Vou fazer o olho. Mais ou menos uma distância é basicamente dessa aqui, ó. Pode botar até um pouquinho mais. Mais o outro. Seguindo essa linha aqui de referência. Tudo isso aqui a gente vai jogar na parede e estender o processo. Um lápis normal, ó. Pinto. Faz as linhas. Sempre coloco. Aqui faz a parte da pálpebra de cima do olho. Fazer os cílios. Tudo isso aqui é referência para a gente ir para a parede. Um lápis normal, ó. Já é o suficiente. Qualquer lápis. Pode ser um bom, pode ser um do mais baratinho. Ele dá para fazer o esboço normal. Dá uma sombra aqui. Aqui uma sombrancelha. E o restante, gente, a gente faz na hora, entendeu? O grafite tem dessas. Você leva um desenho ou não. E aí, no decorrer da pintura, você vai decidindo algumas coisas. Você não precisa fazer fielmente como está no esboço, né? Ou às vezes já está até uma arte pronta que você já quer fazer na parede. Mas não tem problema se você fazer igual. Porque a minha forma de trabalhar na rua geralmente é assim. Eu tenho algumas ideias e aí eu vou e aí eu vou e e executo lá no dia, na hora. Não tenho. Geralmente eu faço. Eu vou no freestyle mesmo. Se der na T, eu faço na hora. Não tem problema. Então, o nosso esboço já está basicamente pronto. Aí a gente já pode pensar em outras coisas, né? Em colocar alguns efeitos atrás. Primeiro a gente pega a borracha, apaga um pouquinho essas linhas de referência. Essa linha de referência que a gente fez. Deixar um pouco mais limpo o desenho. Pode pegar um lápis de cor para marcar a referência de luz, sombra, entendeu? Uma coisa bem simples mesmo para vocês entenderem mais ou menos o processo. O processo a gente vai fazer na parede depois. Geralmente tem uma marca aqui, né? Que é a luz que só bate na bochecha aqui. Pode usar três tons, né? Um mais forte e um médio. E um mais claro para dar luz. Você marca aqui pelos cantos. Fabricar. Luz e sombra. No caso, sombra. Um pouquinho. Essa parte aqui é a parte da cor predominante, né? O tom médio. Isso aqui. Aqui a gente tem uma referência. Aqui a gente joga a luz. Pega o amarelo aqui. O botão de bater luz. Aqui nas pontas. Aqui na ponta. Aqui um pouquinho aqui embaixo. Tá bom? Mas tudo isso eu vou passar também quando a gente estiver fazendo na parede. Ah, Chaga, mas você não vai fazer o desenho todo. Não, eu não vou fazer o desenho todo. Aqui é para você ter a noção de como construir para ir para a parede. Isso aqui já é suficiente. Marcações, viu? Porque é marcação. A gente está fazendo só marcando ele. Entendeu? Nosso esboço está completo. que a gente pode deixar, né? O acaso por você mesmo. Botar alguns efeitos, né? Fazer alguns efeitos aqui por fora. Você pode pegar um stencil que é um molde. Fazer uns corações. Fazer uma explosão de cores aqui. Isso aí a gente pode decidir aqui ou pode decidir na parede. Isso aí vai ficar por conta de vocês. Quando eu acredito que vocês irão tentar aí fazer alguma coisa com essa vez de aula. Então é isso. Acabou nosso esboço. Vamos para a parede. Então, pessoal. Depois do esboço pronto, se caso a sua parede não estiver pintada, é bom pintar a parede, entendeu? Para dar uma base de tinta para que o grafite possa aderir muito bem. Aqui não está pintado, então a gente vai chapar a parede, né? O termo que a gente chama, que a gente usa, chapar. Então eu vou mostrar a vocês aqui. A gente vai usar uma tinta acrílica à base d'água, que é uma tinta que a gente chama tinta normal para pintar a parede. Você vai precisar de uma tinta dessa, qualquer cor que você quiser, um rolo ou pincéis. Você dilui a tinta um pouquinho com água. Pode diluir, que ela é a base d'água mesmo. Paredes assim, sem reboco, é bom você dar uma mão, uma demão fraquinha nela primeiro, e depois você dá uma mais forte para ela aderir melhor. Então é isso, vamos começar a pintar. Um rolo, não tem muito segredo não. Pode ser de lã, pode ser de espuma. Um rolo você mistura, bota um pouquinho de água, dilui, e aí você vai começar a pintar a parede. que nem a gente vai fazer aqui. Pode testar o rolo, qual o melhor para você ser mela. Tira o excesso e vai para a parede, de baixo para cima. Aqui ela está um pouquinho assim, porque eu coloquei água para diluir. E aí vamos para frente. Na primeira mão, é assim mesmo. Um pouquinho rala, para depois a tinta aderir melhor. Não tem problema. Pronto. Então galera, agora vamos para a parte de aplicar o seu desenho na parede, ou seja, fazer o grafite. Quando é necessário spray, seja de uma marca que seja, não vou mostrar, mas que precisa de uma marca que seja um pouco específica, mas para isso, você pergunta no lugar onde você for comprar. Você compra em material de construção ou em grafite shop, que é uma loja especializada em materiais de grafite e arte urbana. então geralmente essas latas é bom você tirar o ar assim de cabeça para baixo que ela vem. Você sacode bem, você sacode bem ela para sacudir e tirar o ar de cabeça para baixo. Você tira um pouco do ar, assim ó. Vai sair um pouco de tinta, depois sai só ar. Aí ó. É bom para tirar a pressão, diminuir a pressão da lata e até para não entupir também o bico, que a gente chama de cap. Aí você tira o ar das latas que você tem e já pode iniciar. E aí vamos para o esboço. A gente pega o esboço e faz daquela forma que a gente fez no papel, só que na parede. Lembrando também que é necessário você usar uma máscara de proteção. Pode até ser essas máscaras que o pessoal está usando no dia a dia também, ela já é de grande ajuda, mas se preferência de uma máscara com filtro ou então em 94 também. Então, com o esboço em mãos, vamos para a pintura. Lembrando que a gente fez no papel, né? Você pode fazer com o citer preto ou de outra cor também. Sacudir bem a lata. De referência, que a gente tinha feito que nem no papel. Nariz. o esboço. Esboço. Aquela linha que a gente fez da orelha um pouco abaixo. Pode ir fazendo sem medo. do olho. Aqui a parede tem uma divisão aqui, mas dá para concluir o trabalho assim mesmo, assim não tem problema. aqui é referência, né? Se quiser pode afastar mais um pouquinho para cá. tudo isso aqui pode mudar depois. Pode vir, você vai chapar. Então, não tem problema. Decidi aumentar o olho. Não tem problema. você vai fazendo aí de acordo com o que você com o que você sabe, né? De acordo com o que você acha mais mais adequado. porém, você pode usar as técnicas, né? Falar um pouquinho sobre as técnicas. Estou aqui pintando e vou mostrar as técnicas para vocês. a questão do traço. A questão do traço, para você fazer um traço firme, você é rápido e preciso. Um pouco perto da parede você já faz um traço. Para pintar ou esfumaçar, dar um efeito de assombreamento, você já faz um pouco mais distante e um pouco inclinado assim. você vê como fica diferente. Não é assim um traço. Entendeu? Diferente, ó. Assim, pintando assim, ó. Sacode. Agora vamos marcar. Vamos pintar, dar uma base nela, né? Toda. Com a cor base. Depois a gente vem clareando, fazendo outras coisas. Pode chapar, né? Tudo. Aquelas marcações que eu fiz no esboço, no papel, a gente já deixa aqui, ó. A questão de luz, essa parte aqui, vocês lembram. aqui, ó. E aí, ó. Aqui, agora, a gente já tem mais ou menos uma base de como está o nosso trabalho. Então, a gente pode modificar algumas coisas, né? Pode adicionar, pode tirar o que dá para tirar, né? Porque se vocês... A gente tem que fazer por etapas, porque como não tem borracha, né? Então a gente às vezes trabalha por eliminação. A gente elimina uma parte que já tem, sobrepõe com outra, entendeu? Se caso alguma coisa passar, ficar fora do que você está pensando, você já pode inventar outra coisa, né? Tipo, você pode fazer um fundo, pode fazer uma explosão de cores, pode fazer umas bolas, uns triângulos. Vou pegar um molde, que é um stencil, né? O molde, você pega um papelão, ou então um papel um pouco mais grosso, faz o desenho e você recorta ele. E aí é um molde, né? É um stencil. E aí você pode fazer aqui em volta, né? A gente pode enfeitar, digamos assim, ele aqui. Agora vamos aqui para pegar outro tom, né? Usei um tom marrom tabaco, vou usar um tom médio, caramelo. Para a gente dar uma aprofundada mais no desenho, né? Tipo, dar um volume, dar uma sombra, uma luz, essas coisas, né? Se você quiser deixar ele todo chapado, você pode deixar todo chapado. Você chapa ali o... você pinta o olho e vem com preto. Se o seu trabalho tiver contorno, porque tem trabalho que não tem contorno preto, né? Então, vamos lá. Marcou, né? Aquelas marcações que a gente tinha feito no esboço, no papel. Parece que serve. Para deixar marcado onde vai ter um tom médio, vai ter uma luz. Para dar esses efeitos, assim, ó. Um pouco inclinado. Inclina um pouco, ó. Aqui você pode chapar normal. Tipo, rápido e preciso, ó. Traços firmes. Ó. Para lá e para cá. Uma cor sobrepõe a outra. Pelo menos nas marcas adequadas. Você pergunta, né? Quero fazer um grafite. O vendedor pode te indicar uma lata já específica, né? Mais apropriada, na verdade. Dá para fazer com outras, mas... Essas latas aqui, como elas são apropriadas, Elas não escorrem com facilidade. A durabilidade da tinta é melhor. Então, tem todo esse... Toda essa diferença, né? De... De algumas outras que são os geral. Essa parte da parede aqui, como ela não é lisa, é... É muito bom você usar spray, né? Que você consegue preencher o... Essas partes aqui da parede, né? Então, essa parte aqui que está lisa, né? É bem... Bem... A diferença, né? A textura já é outra, né? Então, aqui é bom. E se você for pintar com tinta, é bom que você utilize o pincel. Se você não quiser dar efeito, se você não quiser dar efeito, não tem problema. Mas essa aula vai servir para você ter um início no grafite, né? Ter mais ou menos uma noção, né? Que a gente falou de traço, a gente falou de pintura, a gente falou um pouquinho sobre luz, tons médios, materiais. Acho que tudo isso vai agregar para que você possa já começar a fazer um desenho, né? Para que você possa começar a fazer um grafite em sua casa ou em outro espaço. Então, aqui, ó... Os bicos, né? Que a gente chama de caps. Em alguns lugares vende outros bicos também, né? Que são... É... São bicos, né? Que chamam de fat cap, que é um que sai mais. Tem o skin universal, que é esse que vem na lata. Então, dá para a gente adquirir vários tipos de traço com cada cap, com cada bico. Esse aqui é o fat, né? Ele sai mais. Mas se você não tiver, esse daqui também serve, né? Não tem problema. O bico que vem na lata. Que nem eu falei, você sacode bem a lata e tira o ar dela, né? Porque algumas dessas latas entope um pouquinho o cap. Esse aqui é o que a gente chama de fat cap. Ele é ideal para você pintar, sombrear também. Mas para finalização, é esse que vem na lata aqui mesmo. Ou alguns outros também, que é skin, que é um pouco mais fino. Mas o adequado mesmo, você tirar o ar da lata, que aí o traço do cap, né? Do bico, o cap, vai ser bem melhor. Agora vamos pegar um tom mais claro, que eu usei, né? Um tom marrom um pouco mais forte, um médio e um mais claro, né? Tom mais escuro, tom médio. Agora um tom mais claro. Vou mostrar a vocês. Pode ser esse. As coisas que eu estou usando é marrom tabaco, que é o tom mais escuro. Caramelo e avelã. Poderia ser... Avelã poderia ser bambu também, não tem problema. O caramelo poderia ser madeira, o marrom tabaco poderia ser marrom café. Tipo assim, você vê a paleta que você tem e você dá uma olhadinha, né? Você vê qual é. Você vai perceber qual é o tom mais forte, o médio e o mais fraco, né? Qualquer coisinha é só dar uma estudada nas cores, no círculo cromático. Essas coisas aí ajudam muito bem. Acorde um pouquinho a lata. Vamos aplicar luz, né? Em alguns lugares. Aqui, como a luz está vindo de lá para cá, né? É o que eu projetei. Então a gente sempre faz... Aqui, ó. A ponta. Para cá está mais escuro. Luz, sombra. Aplicando aqui no canto. Devagar. Tem que nem eu falei na hora de pintar, mais suave. Ó. Não tem problema, a gente pode pegar o outro tom e dar uma suavizada. Não tem problema. Marês. Passar, você pode eliminar com outra cor, entendeu? Tenha cuidado para a tinta não acabar, viu? Na hora de eliminar, não tem mais. Só avisando, ó. Usando o tom médio e o tom mais claro. Passar um pouco aqui, eu posso pegar o tom mais forte, o marrom tabaco, e eliminar aqui, ó. Fazer um recorte. Já cortou. Tá ótimo. Vou cortar aqui também algumas coisas que precisa. Dá uma suavizada. Pronto. Aqui, ó. Acabou tudo. Ó. Beleza. Uma suavizada depois. Ó. Luz. Lado. 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 Agora, a gente preenche aqui o que falta. Se tiver falta, não é algum lugar para preencher. Lado. Lado. Como essa parede é um pouco irregular, essa parte de cima, então é bom a gente dar uma olhada, aplicar tanto assim, quanto assim, quanto para a esquerda, quanto para a direita. Ela não é lisa. Então a gente tenta preencher os buracos. Quem olhar de um lado, vai ver os buracos. Só assim, se você quiser deixar assim, para interagir. Já estamos quase concluindo o nosso trabalho, né? Pelo menos uma boa parte. A parte principal. E aí, um pouquinho de luz aqui. Bem, suaviza com outra cor. Pronto. Não tem problema. A boca e um fundo, né? Colocar aqui umas coisinhas no fundo ali para deixar colorido bem bonito. Vamos trocar de cores. Mas você pode escolher a cor que você quiser. Lembra que eu falei que a gente poderia incrementar mais algumas coisas, né? Então, outras cores, cores diferentes do personagem que a gente acabou de fazer, né? Que a gente acabou de desenvolver. Pode usar um verde, amarelo, marrom. Pode. Ah, mas o que fazer? Ah, não sabe o que fazer. Olha ao redor. Olha as árvores, olha as frutas, os animais, formas. Tudo isso aqui serve de consolo para você usar na sua arte também, entendeu? E serve de base, né? Tipo, algumas coisas do lixo, inclusive, folhas secas. Tudo isso dá para você aproveitar. Pedaço de papelão. Qualquer coisa você pode pegar e fazer um pedaço de madeira. Você pode fazer uma forma com um pedaço de madeira, entendeu? Pode fazer isso aqui, ó. Já sai o molde, ó. Entendeu? Vamos supor que sua arte precise fazer algumas coisas assim. Você já, ó, faz isso. E aí, é com vocês. Papelão também. Pode cortar aqui um triângulo aqui e fazer o molde. Pode fazer umas linhas assim. E aí vai. Tudo isso a gente pode usar como... Como acessório, né? Para agregar a nossa arte. Vamos fazer aqui uns efeitos coloridos ao volto para dar um realce no nosso trabalho. Pode ser de vermelho mesmo. Fazer umas bolinhas. Mesmo de mavões circulares. Preenche. Aquela forma que eu falei. Pintar. Pode pintar esfumaçando, que é assim, mais de longe. Ou você pode pintar da forma que você faz o traço, né? Que é mais preciso. Dessa forma, ó. Fazendo linha por linha. Você preenche o lugar que você quer. E aí, se você ver que tem alguns buracos, você pode preencher. Assim. Um pouco mais de longe, ó. Não tem problema. Não tem problema. Vamos lá. 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 Vamos. Vamos lá. 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 Vamos pegar o preto agora, finalizar o contorno. Então, depois da gente ter feito a boca, ter feito já o fundo, a gente vai aplicar o preto, o contorno, para finalizar nossa arte, com muita calma e precisão, já começa de alguns lugares, nos traços mais longos, para vocês se familiarizarem com a lata. Pode começar por aqui, contínuo, um pouquinho de lado assim, para dar uma esfumaçada em alguns lugares, para dar uma sombra. Vem, ó, seguindo. Só dar uma preenchida aqui. Já que não tem muita altura, eu acho adequado a gente fazer até onde nossa mão alcança. Mas a gente pode utilizar um banco, ou uma escada, ou algum suporte que dê para a gente subir, entendeu? Tá vendo? Dá uma esfumaçadazinha para dar um volume, assim um pouco inclinado, devagarzinho. Quase pronto. Quase pronto. Fazer aqui no nariz. Fazer o olho. O olho. O olho está virado para lá, a gente faz o olho aqui e faz o outro no mesmo, a outra bola do olho no mesmo sentido. Tenta todo. Fazer igual, entendeu? Vamos dar um passo para trás para dar uma olhadinha como é que está. Vamos dar uma noção. Vamos acertar algumas coisas. Adicionar outras. Para a proposta, eu acho que está legal. A proposta de uma videoaula e não necessariamente a gente tem que fazer um painel, uma coisa, mas passar um conhecimento para que vocês consigam fazer também. Vamos finalizar nosso trabalho agora com uma alôzinha aqui e colocar um boleiro na ponta do volvo. Olha só um traço. Caso, de vez em quando você vai usar lata e ela está espirrando e tal, você pode testar ela no fundo de outra lata ou no pedaço de papelão. Você pode testar e ver se o traço está saindo bom, entendeu? Testa. É, está bom. Está ótimo. Vem, dá uma. Se escorrer, deixa secar um pouquinho e depois a gente passa um preto e corrige de novo, não tem problema. Então, basicamente, nossa arte já está finalizada. Dá só um branco de longe assim, só para dar um... Um brilhozinho de longe. Vou utilizar o preto também. Então, finalizamos a nossa arte. É importante também depois assinar o trabalho. Você pode assinar com o seu nome artístico, algum nome que você goste. É o seu próprio nome, é o seu arroba da internet. E aí a gente pode assinar em algum espaço que esteja vago, mas de preferência que não assine em cima da haste, entendeu? Que seja em volta. Pode botar algum grupo que você faz parte, geralmente a gente faz muito isso. E isso chama tag, né? A gente vai fazer uma tag, deixar a nossa tag, deixar a nossa marca, né? Então, vou deixar a minha aqui e vou finalizar a nossa videoaula. Rápido, preciso, que nem falei quando a gente faz um traço. Gafi. Belgo. Tá. E é isso. Então, recapitulando um pouquinho, né? Nosso processo. Me apresentei, mostrei os materiais pra vocês, fiz um esboço rápido com lápis mesmo no papel. Mostrei também como pinta a parede antes do grafite, né? Que é com a tinta acrílica, essa tinta normal que pinta a parede. Cal não, tinta acrílica, a base d'água. E mostrei também o processo do grafite com spray, né? Eu acho que deu pra gente ter uma noção muito boa de grafite, né? Não é tão complicado assim, mas eu acho que com essas explicações dá pra você tentar ir na sua casa ou em algum outro espaço seu aí e assista esse vídeo várias vezes. E é isso. E pra você, dá pra você fazer um grafite, né? Com todas as explicações que eu passei, né? O processo todo do esboço. A gente não precisou fazer um desenho muito elaborado. Dá pra você fazer um esboço marcando ali onde você vai pintar depois. E não é tão difícil quanto parece, mas também não é tão fácil quanto se imaginam, né? Então eu acho que é uma questão de prática, é uma questão de aptidão. Se você já gosta de pintar, se você já faz algum desenho, algum tipo de arte visual, compra umas latas de spray, pega uma tinta que tiver em casa, assiste essa videoaula algumas vezes. Terão mais videoaulas também com outros artistas também do GAF. e é isso aí. Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.